O índice de desemprego no país caiu em maio e registrou o menor índice dos últimos 10 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego ficou em 5,8% em maio de 2012. De acordo com o IBGE, é a menor taxa para o mês de maio em 10 anos. A população desocupada atingiu 1,4 milhão de pessoas e apresentou queda de 7,1% se comparada à de maio de 2011. O rendimento médio do trabalhador em maio foi de R$ 1.725,60. A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.